A segunda edição do Picos de Fé abrilhantou os festejos de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da cidade. Milhares de fiéis participaram da missa campal e aguardaram ansiosos a apresentação do padre Fábio de Melo, comadriano, que percorreu mais de 100 quilômetros para participar da festa. Eu vim de Marcolândia, Piauí, Terra dos Ventos. Esperei muito por esse momento, desde que eu soube que o padre viria para Picos. Gosto demais das músicas, é um ato de fé para mim. Porque traz muita paz, as palavras do padre são bem sábias, gosto de ouvir. Esta picoense chegou ao pátio da igreja no final da tarde e garantiu lugar especial para a celebração eucarística e show. Sou muito feliz, para mim é um dia único, muito especial. Me identifico muito com a forma dele pregar, com a forma dele ser, a humildade dele. Eu me sinto muito bem. O evento foi realizado pela Pronome Produções, em parceria com o governo do estado do Piauí. A praça ficou lotada para a celebração, que contou com a comunidade picoense e visitantes. Para o pároco de Nossa Senhora dos Remédios, o momento reuniu famílias em nome da fé e da devoção. Então, é uma oportunidade, a brilhante é muito mais a festa e um momento também de crescimento da fé, da confraternização. E é um show bem diferente. Por quê? Porque vem a criança, o jovem, vem o casal, vem a família inteira. Onde não tem algo, onde não tem droga. Ao contrário, onde tem a oportunidade das pessoas rezarem, falarem com Deus e viverem este momento de fé e de esperança. Padre Fábio de Melo subiu ao palco por volta das 22 horas. No olhar do público, a adoração e espiritualidade. Em um momento único que celebrou a fé católica em frente à Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, eleita uma das maravilhas do estado do Piauí. E a importância de estar num evento como esse, como católica, além de alimentar a nossa fé, de reencontrar amigos queridos que comungam na mesma fé que a minha, é de viver um momento de direção espiritual e de contato direto com Deus. Eu amo o Padre Fábio de Melo, não só pelas falas dele, mas também porque eu sou muito fã da música dele. Para mim, depois de Padre Zezinho, ele é o nosso poeta do Evangelho. Vem, só em ti, minha alma, chove, descanso. Vem, só em ti, meu amor, de despedirá. Vem, só em ti, minha alma, chove, descanso. Tchau.